Cada um tem um jeito especial. A Dona Maria e o seu Antônio, por exemplo, gostam de fazer as compras sempre juntos. A Paula adora cozinhar e não abre mão de produtos fresquinhos em cada receita. O Carlos não passa um fim de semana sem fazer um bom churrasco pros amigos. E o João e a Bia não dão folga pra Cláudia e pro Augusto um minuto. Mas todos são clientes de uma rede que combina com eles. Rede 100% Mais Supermercados. Há 10 anos uma rede 100% Carlos, 100% Antônio, 100% Bia, 100% você. Um caminhão de ofertas para você. O Supermercado Bom Preço traz para a Autônia uma nova rede de supermercados. A rede 100% Mais. Junto vem um caminhão de ofertas. E ainda mais. Você concorre a uma moto Honda 150 Start. Sorteio em fevereiro. Supermercado Bom Preço. O Bom Preço é aqui.